Rui, estás bem? Salve, faz um brulho ao nosso maestro, prima cena. Está na hora de aquecer, não é, agora? Vamos aquecer, vamos saltar. Eu estou pronto, vocês estão prontos para saltarem connosco? Mas eu quero ver toda a gente a saltar, primeira fila, vocês estão prontos para saltarem connosco? Estão mesmo prontos? Então bora Guimarães, um, dois, três e... Go, 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 go. Ei baby vem cá, ei não sejas bar, bola agora na hora, ei vamos embora. Já sabes como é que é, já não vacila a bué, és uma baby bem feita, real e vida perfeita. És mesmo o meu staff, vem cá para ser o teu buff, o teu nigga preferido, prometido. Eu vou te dar o meu trono Já não sou prão, senhor Quero de filhos casados Pra não perder o autônomo Vai ser a minha roupa Sem qualquer sensação Adoro banhos do jeito Com todo o meu despeito Prepara-te, pai Eu estou-se, pai Não estou com ninguém Espero que tu também vai Deixa que eu te leve, baby Talvez até no mundo E faço loucura Só mais é Deus que me ajude Deixa que eu te dar do bem Nessa tua eminência Hoje vai ser forte Gorda muita paciência Na frente, na frente Na frente Na na, 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 na Na 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 na, na 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 Descansi tudo o que está a tocar Quando vemos Se sentou o destino Estou-se, estou-se, estou-se Estou-se, estou-se Estou-se, estou-se Estou-se, 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 estou-se Estou-se, 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 estou-se Estou-se, 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 estou-se Estou-se, 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 estou-se Estou-se, 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 estou-se Deixa que eu te trato, vem deixar-te em imenso O espaço é forte, guarda muita paciência Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Está na hora de ficar escondido, é Esqueça como está de trás Vamos vermos, é certo, hoje, dia 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 Ai, querer, até quero, mas se puder eu espero Ai, que me deixas, mamão, vamos rever o assunto Detesto quando me ficas, venhas com aquelas dicas Que sou um gana madriga Que escoltarei, sou tigre Mas tu ainda não faço magia Para mim, em fomento, é demonstria Tu te faltas, eu te queria, asias Eu peço a Deus, ganhei-lhe tudo o dia E prepara-te bem Porque eu estou-te bem Não estou com ninguém Nem mereço, tu te digo, tu, desprez Deixa que eu te leve, baby, talvez até mudo Por ti faço loucura, só penso a Deus que me ajude Deixa-te, eu te trato, bem, nessa tua imenso Hoje vai ser forte, guarda, muita paz e viva Deixa que eu te leve, baby, talvez até mudo Porque faço loucura, só penso a Deus que me ajude Deixa que eu te trato, bem, nessa tua imenso Hoje vai ser forte, guarda, muita paz e viva Deixa que eu te rumo Deixa que eu te digo, quero vou deixá-lo supremal Deixa que eu te runder, valeu Não tem,еспimo whose Deixa que eu te dizer, Deixa que eu te digo, quero vou deixá-loselfmatig Deixa que eu te dizer, quero este jaw Deixa que eu teでき,ẹ-lhe tudo o dia Deixa que eu te pomo Então tem, 오늘 che eu te digo, quero vou deixá-lo seja De ti Deixa que eu te dizer, quer cryptocurrencies Deixa je te기, vai... Vai, 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 vai eine во-v��, vai, 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 vai Vai, 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 vai the go Stage que eu te ador操eras E aí